Erros no Rocket League são mais comuns do que parece E as vezes a gente erra e acaba nem percebendo o que a gente tá errando ou porque a gente errou Vem comigo que hoje eu vou te mostrar 30 erros que provavelmente você faz no Rocket League Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar alguns erros que provavelmente você acaba fazendo nas suas partidas e acaba nem percebendo Então vamos ao primeiro erro Erro número 1 Ficar no Free Play sem objetivo Muita gente acaba ficando no Free Play sem muito objetivo mesmo Fica tacando a bola de um lado pro outro sem muito o que pensar ou fazer Quando você estiver no Free Play ao invés de fazer isso treine uma mecânica específica Por exemplo comece a fazer só Reset, só Hard Dribble Uma mecânica que você ainda não saiba e quer ou então você sabe e quer masterizar ela Por exemplo Reset que é bem difícil de masterizar Erro número 2 Não acompanhar o Kick Off É muito comum a gente ver players que vão pro Big Boost ao invés de acompanhar o Kick Off pelo meio Sempre que acontece um Kick Off pessoal vocês devem acompanhar principalmente se vocês estiverem em caso de X2 Em X3 obviamente que os dois não vão acompanhar a bola ou somente um deles Mas no X2 você sempre acompanha essa bola porque é muito provável que sobre e muitas das vezes você acaba por não acompanhar tomando um gol biesta porque simplesmente você não acompanhou o Kick Off do seu amigo Erro número 3 É muito comum e acontece até em ranks maiores essa rotação pelo Boost de 100 O que acontece muita gente esquece do poder dos Small Pads Vocês acabam se viciando demais tendo um vício de rotação e vocês só buscam Big Boost Se não tem um Boost por exemplo no meio de campo vocês voltam lá no campo de vocês sendo que o seu amigo está pressionando o time inimigo Então observe antes de ir pro Boost se já tem Boost ali Se não tiver vá pegando Small Pads pelo caminho Sempre faça essa rotação com os Small Pads Erro número 4 Soltar Boost já em Super Sonic A partir do momento rapaziada que vocês já estão em Super Sonic Quando esse Trail atrás da sua roda já começa a sair Independente do Trail que seja Vocês já estão na velocidade máxima que o jogo consegue alcançar Então não há necessidade de você gastar Boost Gastando Boost você não vai mais rápido porque você já atingiu o limite de velocidade E você vai ficar sem objetivo e sem plays para fazer em sequência Lembre-se sempre que você estiver com esse Trail atrás das suas rodas Não solte Boost porque você já está na velocidade máxima Erro número 5 Não se inscrever no canal Rapaziada quase 90% das pessoas que assistem aqui o canal não estão inscritas aqui E eu queria fazer um convite aqui pra vocês a se inscreverem Deixar um like se vocês, claro, gostarem do vídeo Que ajuda muito aqui no meu trabalho, tá bom? Erro número 6 Flipar na defesa Não me entenda mal Flipar na defesa não é tão ruim assim quanto parece Mas o problema é flipar enquanto a bola está voltando pra sua defesa E você está indo de frente Por exemplo, muitas das vezes acontece um clear por parte do time adversário E você está no meio do flip enquanto você está na sua região de defesa Isso é um erro gravíssimo Porque pode acontecer do clear ir direto pro seu gol E se você estiver no meio do flip, você não tem tempo de reação Você não tem como pegar essa bola Então, se você estiver atrás do meio de campo, na zona de defesa E a possibilidade de um clear ou um pinch do time adversário pro seu gol Há um risco ali Não flip de jeito nenhum Porque isso pode ser prejudicial pra você Erro número 7 Não tirar a balquinha pra pegar informação É muito comum a gente ver players que simplesmente só deixam a balquinha ativa E esquecem da vida Tiram a balquinha só pra ver se o bush tá ali Pega um bush e já colocam a balquinha de novo E pau no gato Mas, pessoal, vocês precisam tirar a balquinha pra vocês pegarem informação Do que você pode fazer ou não Por exemplo, numa rotação Você precisa saber se o seu amigo está atrás Se ele está na frente Aonde o adversário está indo Se o adversário está voltando numa rotação pra te bampar ou não É muito importante que vocês tirem essa câmera da bola Pra pegar uma info e depois você tomar a sua decisão Porque quanto mais informação você tiver Melhor é a decisão no final Então, algumas ocasiões, algumas jogadas São bem feitas só porque a pessoa pegou essa informação rápida Tirando a balquinha Erro número 8 Não usar o Power Slide pra manter a velocidade Não sei se é todo mundo que sabe Mas, se por exemplo Você apertar o botão de Power Slide E pular duas vezes E continuar com o Power Slide pressionado Obviamente Você desliza, certo? Deslizando Você não perde velocidade Ao contrário se você não estivesse com o Power Slide pressionado Eu explico melhor isso lá no vídeo de Breeze Flick que tem aqui no canal Se você quiser Está totalmente convidado a ir lá ver Usar o Power Slide é muito bom e muito excelente Erro número 9 Entregar a posse É muito comum a gente ver jogadores que simplesmente estão com a posse de bola E por não ter boost Simplesmente chutam a bola Sem mais nem menos Tacam a bola pro adversário E entregam essa posse Isso é totalmente errado, pessoal Se você não tem boost Leve a bola pra uma das extremidades Seja na direita Ou na esquerda Ou até mesmo leve pra parede Porque você vai precisar dar um block com ela Pra tirar pelo menos do primeiro jogador que vai vir Tentar roubar essa bola de você Porque se você passa do primeiro As chances do seu colega conseguir passar do segundo Aumentam, certo? Do que simplesmente entregar a bola pra eles E eles terem todas as possibilidades de play Então, lembre-se disso Sempre que você estiver sem boost E com a bola dominada Leve pras extremidades Ou seja, para as paredes Ou corners Porque isso vai facilitar pra você De ganhar um 50-50 Ou alguma coisa assim E também, mire num boost Se tiver um boost perto de você Mire nele, vai pegar ele E depois você segue com a sua play Erro número 10 Ir receber todos os passes Tem players que simplesmente não aguentam ver um passe Quando o seu amigo faz um milagroso Por alegria do destino um passe Você tem que ir lá receber de braços abertos E não é bem assim Você precisa analisar primeiro O que que tá acontecendo Pra depois você tomar essa decisão Se é bom ou não Ir receber esse passe Por exemplo O seu amigo acabou de fazer um passe Mas já tem dois goleiros Preparados pra dar um clear Por que que você vai nessa bola E receber esse passe? Se você não tiver espaço Se você não tiver a certeza Que você vai ganhar do goleiro Não tem porquê É muito arriscado Então recua e volte pelo meio Pegando small pads Porque muito provavelmente Que vai acontecer um clear E se você acabar indo nessa bola Provavelmente o clear vai ser mais forte E vocês vão acabar tomando esse gol Erro número 11 Front post na defesa O front post é a primeira trave Referente aonde a bola está Por exemplo Se a bola está no campo da esquerda Vindo pra esquerda do seu gol O front post Será a primeira trave Que estiver mais perto dele Ou seja A trave da esquerda Certo? Esse é o front post O back post É a trave mais longe da bola Ou seja A trave da direita Porque a bola tá na esquerda Certo? Beleza Agora que vocês entenderam isso O errado é ficar no front post Por que que é errado Ficar nessa posição? Porque caso O adversário Faça um drible Ou então um chute muito forte Pro canto da direita Você não tem como pegar Mas Você tem como pegar Se você estiver na back post Por que? O rapaz O seu adversário Pode fazer um chute na esquerda Mas como você está reto pra bola Você consegue ainda pegar ela Fiquem na back post da trave Erro número 12 Trash talk Aqui Eu não preciso falar muita coisa né Se você estiver tiltado jogando Ou então Você simplesmente Porque não gosta Do outro rapaz Que está no outro time Ou até no seu Dar trash talk É muito prejudicial Pra você e pra ele Porque você vai acabar Tiltando o seu teammate Mesmo que Esse não seja o seu propósito Por exemplo Mandar muitos take the shots Ou então Muitos need boost Ou alguma coisa assim Você acaba estressando O seu teammate E ele vai jogar pior Do que ele já está jogando Porque se você está dando Trash talk Na sua visão Ele está jogando mal Então não faça isso É prejudicial Tanto pra ele Tanto pra você Erro número 13 Jogar tributado Essa aqui Muita gente faz Jogar tiltado Continuar jogando Enquanto está tiltado Dar rage kit Eu não tenho nem muito O que explicar né Aqui rapaziada Se vocês perceberem Que vocês já estão Ficando nervosos Mas vocês não querem Parar de jogar Joguem mais uma ou duas No máximo Ponha esse limite Erro número 14 Double jump Ao invés de fecha aéreo Muita gente Ainda não conhece O fecha aéreo O que é até surpresa Pra mim Porque é uma das mecânicas Mais antigas do jogo Fecha aéreo É a arte de você Conseguir subir Muito mais rápido Do que o double jump E te dar essa proporção Porque você já Começa soltando boost Desde o começo E o jeito que você Aplica o fecha aéreo A mecânica em si Ela é muito fácil De aprender E você consegue aplicar A todo momento E ela te dá Uma velocidade Muito maior Erro número 15 Ruxar na backboard Se você estiver na backboard Pra quem não sabe É a parede do seu gol Em cima dela Você geralmente Não precisa Ruxar No adversário Que está fazendo Um hard dribble Contra você Se o seu adversário Está vindo com um hard dribble E você está na parede Do seu gol Você não precisa Ruxar nele Porque ele já está Vindo na sua direção Certo? A partir do momento Em que ele ficar Perto o suficiente Pra você não ter Como errar essa bola Você vai nela Se você ruxar muito cedo Se você ruxar muito antes Ele acabou de sair da parede Você já saiu da backboard Você vai tomar reset Você vai tomar dribble por cima Tem mil e uma possibilidades Então assim que o adversário Começar a chegar bem perto Do seu gol Você sai Porque você vai ter Muito mais chance De tirar essa bola Tudo bem? Erro número 16 Pre-jump Principalmente se você for Champion Abaixo Por que eu falo Que pre-jump é ruim? Sendo que No meu vídeo De movimentação Eu disse que pre-jump É uma das melhores mecânicas Pra se ter velocidade Pre-jump é uma arte Que você só vai dominar Acima do GC Não tem o que fazer Por que eu falo isso? Os players abaixo do GC Geralmente não tem Uma consistência muito boa Em aéreo E eu falo isso Tirando freestylers Players que realmente São focados em ranked Como eles não tem Uma consistência muito boa No seu aéreo Eles vão errar E vão errar E vão errar E vão errar E você vai acabar Ficando estressado Por causa disso Então como você Deu pre-jump E ele errou Você pode acabar Tomando um gol Por causa do erro dele E isso acontece Até mesmo no SSL A gente dá pre-jump Acreditando que a pessoa Vai acertar E a pessoa não acerta Isso acontece muito Evite dar pre-jump Nos ranks mais baixos Dê pre-jump Fazendo o que eu ensinei No vídeo das 6 mecânicas Que vão se tornar a meta O backwards pre-jump O pre-jump indo pra trás Porque mesmo se ele errar Você consegue acertar essa bola Tudo bem? Erro número 17 Não aquecer Antes de puxar ranked É um erro muito comum Que até eu mesmo fazia Que na verdade Não é um erro em si Mas é muito ruim fazer isso Por que? Se você está nesse vídeo Você está preocupado com o seu rank E você quer melhorar Certo? Então se você está preocupado Com o seu rank Você não tem tempo A perder Nem pontuação Você precisa treinar Antes de puxar uma ranked Você precisa pelo menos Ficar de 10 a 15 minutos Num free play Num workshop Num custom training Treinando coisas simples Como por exemplo Read Backboard Redirects Porque isso vai te dar Uma consistência Na hora de entrar Se o cérebro vai acostumar E na hora que você Entrar na partida Você já está Totalmente acostumado E seu cérebro Não precisa trabalhar Muito pra acostumar já Erro número 18 Aprender o avançado Sem ter o básico Masterizado Isso é um erro muito comum Que eu vejo pessoas Principalmente na minha live Falando assim Ah eu sei fazer o reset Que o reset É a minha melhor mecânica Eu faço 2 3 resets E a pessoa vai tentar Puxar um hard dribble Do chão E não consegue Antes de vocês Começarem a fazer As mecânicas avançadas Como por exemplo Reset Mush Reset Mush Breeze Todas as mecânicas Que envolvem muito movimento Vocês começam pelo básico Antes que consistem elas Ok O que que consiste um reset Air dribble Várias mecânicas A maioria das mecânicas no ar O que é o principal Das mecânicas É o hard dribble Um hard dribble bem feito Um hard dribble Com muita consistência Então vocês precisam Masterizar o básico Antes de partir Para essas mecânicas Entendeu Se você quer fazer um Breeze Flick Você precisa primeiro Aprender a fazer um Mush Que é a essência dele E para você aprender A fazer o Mush Você precisa aprender A fazer Flick Então você aprende o Flick Masteriza ele Aprende o Mush Masteriza o Mush Depois você aprende o Breeze E Masteriza o Breeze Erro número 19 Ficar muito avançado no ataque Muitas vezes o seu amigo Está avançando Por exemplo ele está em um corner Ele está avançando Ele está fazendo um ataque E você fica muito colado Fica muito em cima dele Ou literalmente no shadow Na sombra dele Você está colado com ele Ou então você está Muito avançado pelo meio Geralmente quando vocês estão Fazendo um ataque Fiquem um pouco mais recuados No meio Principalmente se você estiver Indo pelo meio Não fique muito avançado Fique mais ou menos Na metade entre o gol E o meio de campo Do time adversário Fique mais ou menos Nessa redondeza Se possível um pouco para trás Ainda dependendo da ocasião Porque é muito mais provável Que a bola vá parar ali Do que literalmente Na boca do gol Do time adversário Tudo bem? Erro número 20 Voltar na linha da bola Isso acontece muito Até mesmo em SSL Todo mundo comete esse erro Que é voltar na linha da bola O que é voltar na linha da bola? Você acabou de fazer o seu ataque E você vai fazer a rotação Certo? Você vai virar o third Você vai virar o último Se você estiver em X2 Você vai virar o second Você está voltando Você fez o seu ataque Por exemplo Você fez o seu ataque Lá pela linha da direita Fez o ataque Fez o ataque Não deu certo Perdeu a posta de bola Vai voltar para pegar a bush Você volta pela mesma linha Que você veio Ou seja Você está voltando pela direita também Então é muito mais provável Que o time adversário Vá continuar A fazer a jogada deles Pelo mesmo lugar Que você deixou a bola Então eles vão continuar Indo pela direita E você pode acabar Crachando Você pode acabar batendo Junto com o seu amigo Que estava vindo Para fazer um fifth E isso é muito comum Então sempre que você Fizer uma play Não volte pelo mesmo caminho Que você fez ela Volte pelo outro lado Ou pelo meio E não vai ter problema nenhum Certo? Erro número 21 Não procurar bumps na rotação Quando você vai fazer Sua jogada Você faz a jogada Taca a bola para cima E acabou que não deu certo Ou deixou pelo meio Quando você faz a sua jogada Quando você Antes de você pegar o bush Ou depois que você pega o bush Dependendo da situação Mas geralmente é antes Você passa no meio Do gol dos caras E tenta pegar um bump No meio do caminho Isso porque Abre espaço E libera tempo Para o seu time trabalhar Então sempre que você Acaba de fazer uma play Tente trabalhar nesse meio Do gol dos caras Para que faça Você consiga fazer uma faxina Ali E liberar um pouco de espaço Para o seu time jogar Erro número 22 Não treinar sua defesa É muito comum Os players Simplesmente Só treinarem Reset Air Dribble Mecânicas ofensivas Mas é muito importante Também Vocês terem uma defesa Consistente Porque vocês Não vão viver Só de ataque O seu time Não vai só atacar Ele vai tomar pressão Também E é por isso Que você precisa treinar Algumas mecânicas Simples e básicas Como por exemplo Reads Que são muito importantes Squish saves De vez em quando Você pode fazer uma ou outra Dependendo da situação Geralmente a gente faz Quando a gente está Sem boost Algumas mecânicas De defesa mesmo Porque é muito importante Erro número 23 Jogar com uma câmera E configuração ruim Quando eu falo isso O que eu quero dizer Se você é novo No jogo Tire agora As configs básicas Do jogo Eu digo isso Em Deadzone Sense Câmera Configuração do vídeo E deixe tudo Mais agradável Para você Porque Essas configurações Que vem por padrão São muito ruins Então A primeira coisa Que você tem que fazer Quando abrir o jogo É achar uma configuração Que esteja Adequada a você Se você usa a câmera shake Desabilita isso agora Pelo amor de Deus Erro número 24 Flipar demais Tem players Que simplesmente Não param de flipar Parecem Um canguru Pelo mapa Pulando 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 Quando você Realiza muitos flips Você acaba perdendo Velocidade E acaba perdendo Tempo de reação Se uma bola Simplesmente Acontece um pinch Ou simplesmente um clear Você não tem tempo de reação Porque você está lá Flipando Flipando E flipando Então faça o seguinte Faça apenas Um ou dois speed flips No máximo Para pegar o super sonic E ande com o super sonic Você não precisa mais do que isso Seja simples Não tente ficar deixando O jogo mais bonito Com mais firulas E tudo mais Não O jogo bonito É um jogo simples E objetivo Faça o speed flip Está com a velocidade máxima Não tem porque dar mais flips Simplesmente Só continue reto Que você não perde Essa velocidade Se você só continuar reto Erro número 25 Não jogar x1 O x1 Ele é um modo Muito estressante Eu entendo Mas Ele é um dos melhores Modos para você Treinar sua consistência Então sabe Aqueles dias Que você está Muito ruim Você não sabe O que aconteceu Ontem você estava Muito bom Mas hoje você está Muito ruim O x1 pode te ajudar Muito nisso Porque é um modo De muita paciência Muita observação Do adversário Então é um modo Que você precisa Ficar a todo momento Alerta E preparado Para fazer Uma mecânica Seja um flick Seja um hard dribble Seja a mecânica Que você vai fazer Ali na hora Então é um modo Que te deixa A todo momento Alerta E por isso Ele treina muito Sua atenção E consistência Erro número 26 Jutar toda vez Que tem a posse Da bola Muita gente faz isso E eu vejo Acontecer demais Sempre que a pessoa Tem a possibilidade Ela simplesmente chuta Isso acontece mais Em x3 A pessoa simplesmente Quando ela tem A posse da bola Ela chuta Porque Ou ela está Sem buche No momento Ou alguma coisa assim É o mesmo caso De dar a posse Que eu falei Na dica anterior Porém Aqui É literalmente Toda vez Não Não tem Não tem essa De estar zerado Ou não Então toda vez Que a pessoa Estiver sem buche Ela simplesmente chuta Isso é totalmente errado Se você começar a perceber Que você está fazendo isso Você não está deixando a bola Perto do seu carro A todo momento Você está fazendo errado Comece a observar mais O que você está fazendo Para parar com isso Comece a levar para dribble Para dribbles normais Um bouncing dribble É muito bom Erro número 27 Jogar passivamente Quando tem um teammate Atrás Muita gente Joga muito passivo E não é normal Isso são De estilo de jogo Para estilo de jogo Porém Tem players Que jogam passivamente Enquanto tem um teammate Atrás de você Asegurando O seu erro E isso é totalmente errado Quando você estiver Na frente da bola Você for o primeiro Cara Que já está com a bola E seu teammate Está atrás Você não precisa Agir passivamente Dando fakes E esperando Os adversários virem Porque você quer fazer Um lado de jogar Não Simplesmente A gente leva a bola Faz uma play Faz um flick Tenta bampar alguém Um air bump Para que você crie espaço E seu teammate Consiga jogar também Erro número 28 Front flips No kick off Isso aqui É Geralmente Quem faz São players De ranks Bem abaixo Por exemplo Dima Para baixo Até Dima Eu acho que ele já Não faz mais Mas tem muitos players Que flipam Para frente Simplesmente Para frente Dessa forma Que eu estou mostrando Para vocês E isso é totalmente Errado Principalmente No kick off Porque Esse é o pior Flip que existe Para velocidade E no kick off Você quer chegar Primeiro Para arrebentar O seu adversário Então Sempre que você estiver No kick off Faça um speed flip Se você não sabe Se você não sabe Aprenda Porque você vai Ter que aprender Isso Mais cedo Ou mais tarde Se você está Enrolando Para aprender Tem um vídeo Aqui no canal Ensino bonitinho Para vocês Erro número 29 Deixar seu teammate Sozinho Acontece muito Com players Ball chaser Players que vão Muito na bola E acabam dando Erro Ou então O inimigo Tira dele E ele passa reto Se você é um Desses players Acalme o jogo E espere Se você está Percebendo Que você está Simplesmente Passando Toda hora Da bola Simplesmente Você não consegue Chegar antes Que o oponente Na bola Espere Por que? A partir do momento Que você mudar Totalmente Essa chavinha O seu adversário Vai começar A atacar A bola Só para tirar De você E isso Vai fazer ele Entregar E isso pode Sobrar tanto Para você Tanto Para o seu Teammate Então Então Simplesmente Comece a jogar Um pouco Mais lento Observe Mais Porque Simplesmente Deixar O seu Team Sozinho Porque você Está errando Nas bolas Não é Das melhores Opções Erro Número 30 Dominar Na frente Do gol Não preciso Nem falar O porquê Que você não Pode dominar Na frente Do gol Aqui um Erro Bônus Para vocês Take Chalice Em situações Perigosas Por exemplo Eu vejo Muita gente Fazer o seguinte Você está Em uma situação De defesa Não na frente Do gol Mas em uma situação De defesa O time Está pressionando você E você Ao invés De dar um Clear Ou então Tentar passar Pelo lado Tirar Do primeiro Você dá um Fake challenge Na pessoa O que é um Fake challenge Para quem não sabe É simplesmente Fingir que você Vai ruxar na bola E não vai E a pessoa Ao invés De simplesmente Dar um Flick Você está Em uma situação De defesa Sendo pressionado Dar um Block No cara Você finge Que vai na bola E volta O cara Pode assustar E simplesmente Chutar para o seu Gol E você Vai tomar Porque eu Já tomei Diversos Gols Eu já vi Isso acontecer Mais de 100 Vezes E eu não Estou brincando Acontece muito A pessoa Vai dar um Fake challenge Quando ela está Em uma situação De defesa Uma situação Que ela está Sendo pressionada E ela Simplesmente Toma Porque ela Não foi Na bola E o Rapaz Simplesmente Chutou A bola Porque ele Pensou Que ia Para o Block Então Se você Estiver Em situação Perigosa Que ocorre O risco De gol Não faça Fake challenge E é isso Rapaziada Esse foi o vídeo Das 31 Dos 31 erros Mais comuns Que acontecem E que provavelmente Você faz Algum deles Eu sei que sim Comentem aí Os erros Que vocês falem Fala um Númerozinho Que eu quero saber Se vocês quiserem Mais vídeos Desse tipo Com erros Ou então O que Cada Rank Erra Bastante Como melhorar Esse tal Coisa Deixem aí Nos comentários Que o feedback É muito Bem-vindo Tudo bem Eu sou Estrove Um abraço Quente por trás E tchau